Bom, em clima natalino, hoje vamos conhecer um restaurante que resolveu caprichar na decoração. Esse restaurante em Muri apostou na decoração para comemorar a data e atrair os clientes. Há quase uma semana da celebração, o empresário está feliz com o resultado. É um prazer imenso, nós sempre repetimos isso, todo ano. Isso é a nossa modestíssima contribuição para o Natal de Friburgo, procurando enfeitar um pouco mais a cidade e com isso atrair também, sobretudo os turistas. Luzes, bonecos de neve e árvore, um cenário colorido em meio à serra que tem chamado também a atenção dos turistas. E vem muita gente mesmo que vem, que chega ali, fica ali parado, fotografam as pessoas abraçadas e tal, e aquilo acaba virando realmente um cartão de Natal daquela família. E se você quer registrar algum lugar de Nova Friburgo que também está ornamentado para o Natal, envia sua imagem para o nosso WhatsApp 981162400 para o nosso e-mail jornalismo.tvzum.com.br ou através do nosso aplicativo. Estamos esperando a sua participação. Tchau.